Música Em janeiro, Flávio Ribeiro de Oliveira tomou posse como diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. O professor já ocupava a função de diretor associado e substitui a professora Matilde Scaramucci para o quadriênio 2015-2018. O evento foi conduzido pelo reitor da Unicamp com presença do coordenador-geral, pró-reitores, docentes, alunos, funcionários e familiares. A gente precisa garantir, em primeiro lugar, a excelência acadêmica do IEL. O IEL é um instituto de excelência na pesquisa, na docência, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, eu acho que é um momento de consolidação desse espaço acadêmico que o IEL conquistou. E, por outro lado, eu penso que é um momento também em que as áreas de ciências humanas têm uma contribuição importante para dar à sociedade no que diz respeito a uma crise de valores que assola o país hoje, com escândalos de corrupção e essas notícias que nós lemos nos jornais todos os dias. E eu acho que é importante investir na formação dos nossos alunos, não só do ponto de vista técnico, dar a eles um saber técnico-científico, mas também no sentido de formar cidadãos. Matilde Scaramucci, que dirigiu a faculdade nos últimos quatro anos, destacou as principais realizações do período para manter os níveis de excelência nacionais e internacionais do Instituto. Fizemos revisões e aprimoramentos nos currículos dos nossos cursos de graduação e, especialmente, criamos uma nova licenciatura para o curso de letras em português, segundo a língua, língua estrangeira. Fizemos muitos investimentos em infraestrutura, serviços, reformas, enfim, para criar uma estrutura, condições para que a comunidade pudesse ter melhores condições de desempenhar o seu trabalho, os alunos melhores condições de formação. Foram anos de muita paz no IEL, de reuniões pacíficas, sempre fomos abertos ao diálogo e aceitando sempre as diversas opiniões, como tem que ser em uma gestão na universidade. O IEL tem o privilégio de fazer a passagem de uma gestão onde o associado assume agora como diretor. Isso sempre significa uma continuidade importante para a realização dos projetos para poder levá-los até a sua conclusão. Portanto, espera-se um avanço significativo do ponto de vista da qualidade do Instituto. Legenda Adriana Zanotto